E aqui surge um dos pontos mais sensíveis dessa transição democrática da escola. Como realizar essa transição e quem deve realizar essa transição? O professor acaba sendo visto aqui como um grande responsável por essa transição. E se há problemas identificados nessa transição, é porque o professor não estaria capacitado para realizar essa transição. Agora, é criticado esse ponto de vista de ver o professor como o único responsável por essa transição. Ou seja, defende-se aqui o ponto de vista de que a gestão escolar também está implicada nessa passagem, nessa democratização da escola. E de que forma ela poderia atuar nesse processo de democratização? De que forma ela poderia reduzir a chamada brecha da educabilidade? Ou seja, a distância da escola com o seu aluno real. Então, essa brecha da educabilidade diz respeito a essa distância da escola com o seu aluno real. Então, de que forma a gestão escolar poderia atuar? Então, nós temos aqui algumas ações envolvendo incentivos para que o professor conheça mais a realidade de seu aluno. Uso de informações oriundas do sistema de avaliação externa que permitem um monitoramento mais preciso da trajetória escolar do aluno. E uma maior responsabilização do professor pelos resultados alcançados. Essas seriam algumas das ações desenvolvidas pela gestão escolar para auxiliar o professor também nessa transição democrática da escola. Isso hoje, então, é o papel da gestão na produção de um ambiente escolar que seja propício ao desenvolvimento de práticas pedagógicas mais eficazes. Nós vimos aqui duas esferas de atuação, a construção do aluno, a construção do professor. Agora, a gente parte para a transformação da família em responsável pedagógica. Essa dimensão aqui é vista como a dimensão mais difícil para a intervenção da gestão escolar. Por quê? Porque a família estaria fora do controle da gestão escolar. Essa família muitas vezes está mergulhada em práticas culturais que são pouco afeitas à cultura escolar. Quem trabalha em escolas de periferia, principalmente aquelas mais difíceis, a gente costuma dizer aquelas mais quentes, sabe muito bem que muitos dos nossos alunos vivem em ambientes dos quais a gente não consegue nem imaginar como eles conseguem viver. É até difícil de a gente imaginar tal ambiente como sendo um ambiente familiar. A própria ideia de família é quebrada. Então, nesses ambientes, muitas vezes são pregados e defendidos valores que vão de encontro aos valores vistos nas escolas. Isso, de fato, é muito complicado. Costumo dizer que nós temos aqui, em escolas regulares, nós temos quatro horas de aula, quatro horas e meia. Isso varia de acordo com o sistema escolar. Nós temos, em quatro horas, uma luta para defender valores, defender crenças que vão de encontro aos valores que estão fora da escola. Então, é como se a gente estivesse apenas quatro horas lutando contra vinte horas. Então, aquelas vinte horas que o aluno não está na escola, ele está sendo permeado de crenças, de valores, de representações, muitas delas que não condizem com os valores defendidos na escola. Então, em quatro horas, a gente luta contra vinte horas. Então, nós temos um dos fatores que dificultam a intervenção da gestão escolar, para o fato de a família estar fora do controle da gestão da escola, essa questão das práticas culturais serem bem diferentes das práticas culturais defendidas na escola, e também pelo simples fato de a família estar fora da escola. E o que acontece? A partir do momento que há a chamada, a doutrina da proteção integral, e nós já vimos isso, que defende a valorização da educação escolar como um direito da criança, um direito inalienável, a criminalização do trabalho infantil, e a partir do momento que as famílias passam a ver dessa forma, passam a dar um valor maior à educação, também no sentido de reduzir a criminalidade dos próprios integrantes dessa família, há um aumento das expectativas da família em relação à escola. Ou seja, há aqui uma sobrecarga de responsabilidades para a escola. Então, quando a família entende que esse jovem não deve ir logo para o mercado de trabalho, deve primeiramente ter essa educação. Então, o foco é primeiramente na educação. Então, não vai para o mercado de trabalho, vai para a educação. Consequentemente, reduzindo assim as possibilidades desse jovem de entrar no mundo do crime. Então, a família passa a direcionar para a escola uma sobrecarga muito grande. Inclusive, pontos relacionados à educação que dizem respeito à própria família, ela passa a direcionar para a escola. É uma sobrecarga muito grande. Por isso que a gente costuma dizer que além de ser professor, a gente é psicólogo, a gente é juiz, a gente é bombeiro e até mesmo advogado. A gente acaba acumulando muitas funções devido também a essa sobrecarga de responsabilidades para a escola. Então, surge aqui a gestão escolar como um importante elemento para canalizar essas expectativas. Então, há um aumento das expectativas da família em relação à escola. Cabe, então, à gestão escolar canalizar essas expectativas. E uma das ações para canalizar é justamente abandonar a pretensão de se educar a família. Então, não caberia que a escola educar a família. É importante aqui adotar a noção de responsividade. E essa noção de responsividade envolve interagir com a família, mas também manter um distanciamento institucional. É como se interagir até certo ponto e manter um distanciamento. Uma escola responsiva deve ser capaz de traduzir suas demandas e expectativas em energia institucional que seja orientada para o fortalecimento de sua missão precípua, que é a de assegurar o direito à aprendizagem. E como nós já afirmamos anteriormente, não há que a sugestão de que a escola deva lidar sozinha com o desafio de construir essa relação cooperativa com a família. Há aqui outros fatores, como, por exemplo, a existência de políticas públicas, de saúde e de segurança e também do fortalecimento de atores que estão vinculados aos direitos da criança e do adolescente, como os conselhos tutelares e as instituições da socioeducação. Posteriormente, nós chegamos aqui à construção do compromisso da sociedade com a escola. A educação escolar é vista aqui e é utilizada na Constituição de 88 como um dever do Estado e da família, deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. E justamente nesse aspecto aqui, colaboração da sociedade, é que vai ser destacada a proliferação de ONGs e projetos sociais. Agora, o problema aqui é que muitas ONGs e muitos projetos sociais acabam estando vinculados a uma concepção salvacionista, ou seja, utilizando-se aqui da doutrina da situação irregular. O objetivo dessas ONGs que seguem essa concepção salvacionista estaria em, digamos, não ter muita preocupação com o impacto de sua ação sobre o desempenho escolar, mas sim preencher o tempo ocioso das crianças e adolescentes. Então, o foco aqui não estaria muito voltado para a questão pedagógica. Agora, não há como negar que há uma importância dessas ONGs e que também com a proliferação dessas ONGs passa a haver uma maior exigência de qualificação do próprio trabalho que é realizado nelas. E cabe, então, a gestão escolar acelerar esse processo de amadurecimento da participação da sociedade civil no trabalho escolar. fazendo, assim, pessoal, essa ponte, digamos assim, da sociedade civil representada, por exemplo, pelas ONGs com o trabalho que é desenvolvido na escola. Chegamos aqui às considerações finais. É destacado, novamente, o papel de protagonista do processo de transição democrática da escola. papel ex-desenvolvido pela gestão escolar. Esse papel envolve quatro esferas de atuação, a construção social do aluno, construção social do professor, responsabilização pedagógica da família popular e também na canalização e direcionamento da energia da sociedade civil para o trabalho escolar. Todos esses pontos nós vimos aqui separadamente em cada item deste artigo. Agora, é importante destacar que estas quatro esferas de atuação não são responsabilidades exclusivas da gestão escolar, como nós também já falamos anteriormente. Agora, o que é fato é que a reforma da escola não poderá ser realizada sem a plena participação dela na construção dos segmentos que, direta ou indiretamente, estão implicados no trabalho escolar. a aposta aqui defendida pelo autor do artigo e ele finaliza o seu texto com essa proposta é a de que a gestão escolar deve ser entendida como lugar relevante de imaginação, criatividade e inovação institucional e, enquanto campo de intervenção política, social e cultural, com largo alcance para o destino da democracia brasileira. Ok? Então, pessoal, nós finalizamos aqui a análise deste artigo. Leiam novamente o texto, realizem aí anotações, busquem também fazer relações desse texto com outros textos presentes nas referências. Tá bom? Então, no mais é isso. bons estudos a todos e até a próxima.